Eu vou mostrar pra vocês como eu tenho usado esse babyliss que eu ganhei agora dia das mães Eu mostrei lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, segue lá Simone Underline Aline Eu mostrei no meu stories, né? O meu presente de dia das mães É que eu ganhei de um dos filhotes Muita gente comentou lá no stories que, ah, não consegue usar, poxa, maior dificuldade pra usar Por quê? Porque ele tem, a volta do local que esquenta, ele tem um tubo, um espiral plástico Ou seja, protege, por mais quente que ele esteja, ele já tá ligadinho, a luzinha tá acesa Mas assim, se eu colocar a mão, eu não me queimo, né? Porque esse espiral aqui protege, né? O que esquenta é justamente esse cano lá dentro, né? E aqui, ó, ele abaixa, ó, tá vendo? Se abaixou, prendeu o fio aqui, né? Prendi Aí vou rosqueando ele Beleza! Parece super fácil? Parece facilitar? Parece, né? Mas eu acho, sinceramente, que isso aqui dificultou, assim, horrores, né? Eu acho que pra gente fazer em outra pessoa, realmente é super prático Porque você pega e você consegue enrolar assim Mas a gente na gente mesmo não dá pra enrolar assim Então você fica... Eu vou mostrar agora como é que eu uso Ó, o que que eu faço? Pego um tantinho De cabelo Aí, ó Eu vou abrir, ó E vou prender a pontinha Aí, ó A gente tem que ir enrolando Desse lado aqui, ó Ainda é fácil Tá vendo? Por quê? Porque tá bem no comecinho do cabelo Então, mas fazer isso Esse enrolar aqui atrás Aqui desse lado Gente, é o ó do morogodó Ficou? Ó Ficou Ai, que lindo Aí você pensa assim Nossa, vai ser super prático de fazer nele todinho Não, não vai Ele só parece prático Mas ele não é assim tão prático, sabe? Eles fizeram realmente... Olha lá Ó Olha a dificuldade Olha só Ó Ó Aí tu puxa cabelo do meio E embola a porra toda aqui Fica tudo preso É uma zona Outra mexinha, ó De trás De trás Você já começa a não saber Onde prende Ó Agora 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 é o ó do morogodó A franjinha vai Por quê? Porque eu tô olhando Você tá entendendo? Tá vendo? Essa parte da frente Eu achei assim Prático, prático Mas a parte de trás Você não consegue enrolar Né? Então você tem que dividir o cabelo Botar ele pra frente Ó Um tanto e um tanto Pra você conseguir fazer Porque se não Na hora que você vai enrolar o cabelo aqui Faz uma merdança só Embola o que não tem que embolar Sabe? O segredo é Pegar mechinha fina Né? Isso daí em qualquer babyliss Lógico É igual prancha É pegar mechinha fininha Né? Pra poder fazer bonitinho Quem tem cabelo curto Esse babyliss Não dá Porque você tem que olhar A pontinha do cabelo prendendo Por exemplo Eu só tô conseguindo fazer Porque eu tô com mega hair Ou seja A pontinha Não é minha A pontinha é de um cabelo mais longo Né? Porque se fosse realmente no meu cabelo Eu só ia conseguir fazer essa parte da frente A parte de trás Não dá pra eu ver Pra prender ele No espiral Então assim Não iria conseguir fazer Então pra quem tem o cabelo Na altura do ombro Eu vou te dizer Deve ser Dose Fazer babyliss Com esse Babyliss Da Filco Eles tentaram facilitar Mas assim Eles pioraram bastante Sabe? É ótimo pra não queimar a mão Mas ó Ó Olha só Você não sabe se você tá encaixando direito Você não sabe se você tá fazendo direitinho Se tá enfiando o cabelo todo Na merda do espiral Mas pelo menos a gente não se queima Né minha gente? Dá pra você Tentar Ó Dá pra você colocar a mão Sabe? Ó Às vezes ele prende Né? Porque você fez merda Prendeu muito cabelo Com o tempo A gente vai pegando Um pouquinho mais de jeito Da coisa Mas Eu não sei também Se todo babyliss De repente eu teria também dificuldade Com o outro babyliss Com o tradicional E pior Não ia nem poder segurar Né? Porque assim Nesse aqui a gente consegue segurar O plástico ele fica assim Quentinho Nada que você não consiga colocar a mão Né? Então você consegue conferir Ver se ficou algum fio de cabelo por aqui Ao invés de entrar Pelo espiral Né? Então dá pra você Colocar a mão Né? Já no 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 outro babyliss Ó Achei que não cacheou muito Venho de novo No outro babyliss Você não tem como segurar Porque senão você vai se queimar Né? Óbvio Muito fio liso aqui atrás Ó Que a gente não consegue ver Ó Você abre Aí vai no tato Acho que eu prendi Mães Dá pra você ir Ó Tá vendo? Ó Conferindo se encaixou direitinho Né? Pelo menos pra conferir dá, né? De vez em quando Prende também o cabelo Ó Ó Beleza Aí arranca, né gente? Arranca um fio ou outro Fazer o que? Nada que machuque Por mais que esquente Esse plástico espiral Você consegue Moldar o cabelo aqui dentro Então Imagino eu Que se você Também passa por esse problema Na hora de enrolar Com um babyliss normal Né? O fato dele ter um espiral Pra proteger a tua mão Melhora, né? Eu confesso que Quando eu olhei Eu falei, caraca Vai ser super fácil de fazer E confesso que assim Fácil não Não é Não foi fácil de começar a usar É... Mas assim Eu acho que o resultado final Ele fica bonitinho Eu gosto desses cachinhos assim Né? E depois é só pra Misturar o meu cabelo Com o Mega Dá outro visual também Né? É... Você cachear um pouquinho a ponta Né? Mistura o teu próprio cabelo Com o Mega Então fica assim Fica mais bonito Né? É... Além de eu já gostar De um cabelinho assim Modelo princesa Né, gente? Esse cachinho assim Dá aquele arzinho de Ah, fofo Eu adoro Então eu tenho usado Bastante E aos pouquinhos A gente vai tomando mais jeito Né? Se você tem alguma dica aí De como usar É... Esse tipo de babyliss Né? Ou se você tem alguma dica De como usar Outro tipo de babyliss Né? Pra não se queimar Se você tem alguma técnica Especial Deixa aqui nos comentários Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando aí Todos os vídeos Ok? Um super beijo E até o próximo vídeo Um super beijo